Sempre que vocês fizerem qualquer alteração, tem o hábito de apertar o CTRL S para salvar, tá? Então, fez uma alteração, tá legal? CTRL S, ok? Seguinte, posso clicar nesse coin aqui, apertar delete, perceba que ele fica aqui na hierárquia, inclusive aqui na minha câmera eu consigo ver ele, se eu apertar delete ele some. E seguinte, na Unity, as versões anteriores, a 2018 se eu não me engano, a gente tem os materiais muito fáceis, assim quando a gente arrasta para cá o nosso modelo, ele já criava para a gente uma pastinha de textura. Agora não, agora a gente tem que fazer nós mesmos as nossas texturas aqui dentro, ou melhor, exportar os materiais, ok? Porque ele já, a Unity ficou tão fácil, né, que ele já pega as suas texturas do jeito que está ali e já importa para você, tá? Então, se você texturizou certinho lá no Blender, no Maya, ele já traz para você bonitinho aqui dentro, tá? No nosso caso, não eu texturizei lá, não apliquei as texturas, tá? Então, a gente vai vir em Materiais, Extract Materials, vou criar uma pastinha aqui chamada de Material, duplo clique para abrir ela e selecionar pasta, ok? Então, ele criou aqui o Material e agora eu consigo editar esse material, tá? Então, vamos clicar nessa planta e arrastar para cá, joguei, ok? Perceba que aqui no cenário ela ficou em 1, 0.4, né, ficou aquela bagunça ali desses números. Eu quero ela exatamente no centro, tá? Então, clica aqui em cima dessa engrenagem, aqui em Transform, ó, você pode expandir ou não. E clica em Reset, então vai ficar exatamente no centro do nosso elemento aqui. Posso vir aqui em Scale e colocar 1,5, 1,5 e 1,5. O que que esse Scale faz, né? Bem simples para entender como que ele funciona. A gente aprendeu lá no primário, nas aulas de matemática, que todo um número multiplicado por 1 é ele mesmo, certo? Então, 300 multiplicado por 1, 300, certo? O tamanho dele aqui, desse objeto, eu não lembro qual que era o tamanho dele, mas é bem grandinho. Eu não, acho que era 10, 15, uma coisa assim. 15, na verdade. Então, ele tem 15 por 15. Então, se a gente colocar, vamos supor que seja 300, tá? Vamos colocar aqui 15, que é o tamanho original, mas vamos imaginar que isso aqui seja 300, tá? Então, 15 aqui em cima. E seguinte, 15 multiplicado por 1, 15. 300 multiplicado por 1, 300. Então, 300 multiplicado por 1, 5 vai dar 450. Então, ele aumentou o tamanho dele aqui, certo? Antes era 300, agora é 450. Se eu multiplicar isso daqui para 2, o valor vai para 600. Então, é duas vezes o valor, o tamanho original desse nosso objeto, ok? Então, esse daqui é o Scale Factor, tá bem? Não é o tamanho do objeto, ele não tem 1,5, que é o fator de Scale dele. Ele vai pegar o tamanho original e vai multiplicar por esses campos aqui, tá bem? Então, aqui a gente pode rotacionar, fazer o que a gente quiser, né? Eu vou abrir aqui o Substance Painter e exportar as texturas porque eu esqueci e já eu volto. Eu reimportei aqui, então, as minhas texturas. E a Unity, ela está sempre mexendo aqui nos objetos dela, ok? Então, por exemplo, ó, eu vou arrastar para cá, para vocês entenderem de uma vez, o melhor de uma única vez, né? Eu tenho esse Store. Se eu jogar esse daqui para cá, deixa eu ver qual que é o fbx aqui agora, meu Deus. Vamos vir aqui, na pasta do projeto. Deixa eu deletar esse Store aqui, que esse daqui é o projeto e eu quero só o fbx, ok? Então, se eu pegar esse objeto e jogar ele para cá, perceber que ele está invisível, né? Eu acho que isso aqui é um bug da Unity, imagino, porque antes não vinha com o shader dessa forma, mas tudo bem. Se eu clicar nessa casinha aqui, né? Ou se eu expandir esse objeto aqui, porque ele tem mais de um, a gente consegue ver aqui do lado o material que está associado a ele. A gente não consegue editar ele, tá? Então, para isso, a gente precisa extrair, como a gente fez aqui com a planta, né? A gente foi lá, clicou na planta, no caso o modelo, veio aqui em Materials, Extract Materials, ok? Mas não se preocupa, não, a gente vai fazer isso aqui várias vezes, tá? Então, aqui em planta, a gente tem o nosso modelo, só que ele está transparente, né? Antes não vinha, agora vem, talvez depois não venha mais, enfim. Aí a gente está sempre mudando aqui os shaders dela, né? Mas tudo bem. Então, aqui em Henry Mode, a gente vai clicar e marcar em OPEC, ok. Antes estava transparente, agora está opaco. Maravilha. Aqui na pasta de textura, a gente vai associar as nossas texturas, só que para isso, eu vou vir aqui em Shader e mudar para Autodesk Interactive. Vou arrastar o Base Color para cá, em Albedo. Clico em Rate, arrasto ele para Rate Map. Clico em Normal, arrasto ele para Normal. Vou clicar aqui em Fix Now. Ou você pode vir aqui no próprio Normal Map e mudar aqui o Texture Type para Normal Map. Você muda para Normal Map e dá um Apply. Por fim, aqui a gente tem o Metallic. Vou jogar o Metallic para cá. E agora a gente arrasta ali o Ruggedness, ok. Então, a gente tem aqui já o nosso terreno. Eu não sei se ficou muito alto, se ficou muito baixo, enfim. Eu não sei como que ficou isso daqui, porque não dá para a gente ter essa precisão ainda, tá? Mas tudo bem. Eu vou vir aqui agora e adicionar um componente de Física. Por que um componente de Física? Porque assim que o meu player cair no chão, ele iniciar o jogo, ele vai atravessar isso daqui, porque não tem colisão nenhuma. Isso aqui é um plano invisível em um espaço sem Física, né? Então ele vai cair. A gente vai vir aqui em Add Component. Eu vou colocar o Mesh Collider, que ele vai criar colisor de acordo com a nossa malha 3D. Vamos ver aqui em Wide Frame. Então a gente vai ter um colisor de todas essas malhas aqui, conforme a nossa triangulação. E tem outros modelos, Box Collider, a gente vai ver tudo isso durante o curso, tá? Então eu tenho aqui o meu chão. Se eu vier aqui na minha câmera, eu já consigo ver isso, olha. Uma outra coisa importante, a gente vai vir aqui na Unity, na aba Game, e a gente vê aqui que o nosso Scale está em 125. Está meio craquelado, está ruim. Aí a gente automaticamente já deixa isso daqui para a gente, né? Então vamos clicar aqui em Free Aspect. Desmarcar essa opção, Low Resolution Free Aspect. Ok. Agora a gente consegue ajustar o zoom corretamente, ok? Ctrl S para salvar aqui. Se eu clicar na minha câmera, tá? Quero ter essa visão aqui. Então se eu clicar na minha câmera, vir em Edit. Deixa eu só achar aqui onde que era. Na verdade, é em Game Object, né? A gente tem aqui a opção Align Width to View. Então essa câmera vai ficar exatamente nessa posição que a gente estava. Então se eu der um Play agora, a gente já vai ver ela aqui. Vai ver ela aqui, ok? E aí Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí